A curiosa história de Adam Rainer, o homem que foi anão e depois gigante. Nascido na Áustria em 1899, quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele se alistou no exército. Como tinha menos de um metro e meio, os médicos administraram uma série de testes. Eles finalmente o classificaram como um anão, e foi determinado que ele era muito pequeno e fraco para ser um soldado. Aos 21 anos, a idade típica em que uma pessoa para de crescer, presumia-se então que Rainer não cresceria mais. Mas então algo estranho aconteceu. Rainer começou a crescer de uma forma assustadora, sem qualquer sinal de desaceleração. Uma década depois, Adam Rainer crescerá a mais de 60 centímetros. Sua altura chegava a quase 2 metros e 10. Eles suspeitavam que Rainer tinha algum tipo de tumor que afetava a glândula do crescimento. Rainer morreu quando tinha 51 anos, com 2 metros e 10 de altura.